Tá bom assim, né? Certo. Vamos lá. Oitavo concurso de Mangás. O primeiro foi organizado antes da revista, então a partir daí todo ano teve um. A partir do terceiro a gente colocou uma temática, né? Acho que o quarto e o quinto não tinham temáticas. O quinto tinha. O sexto e o sétimo também tinham temáticas. Mas sempre temáticas de gênero, né? No terço a gente usou o gênero de shoujo, né? Você fazia um quadrinho shoujo, um mangá shoujo. Peraí que eu... deixa eu abrir minha colinha aqui. O quarto concurso não teve tema. Foi vencido por Super Crush Girl do Ever Sousa. O quinto concurso, ele também não teve tema. E ele foi vencido aí por... Como que é o nome do quadrinho? Minha nossa, esqueci o nome do quadrinho. Meus Sentimentos do Gustavo Souza. Que hoje está publicando aí pela nova editora do Ed Fernandes. Nosso antigo editor aqui. O sexto concurso, ele teve a temática esportiva, né? E foi vencido aí pelo The Grand Slope do Rodrigo Silva. O sétimo teve a temática de terror. Que foi vencida pela Sara Camargo, né? Então, esses últimos tiveram um tema de gênero. Tanto terror, quanto esporte, quanto shoujo, né? Só que, nesse ano, a gente queria uma proposta diferente. Porque no ano passado, muita gente falou... Pô, eu queria participar, mas eu não gosto do gênero de terror, né? Eu não gosto muito desse gênero em especial. Quando a gente fez o concurso de esporte, também teve gente falando que não gosta do gênero de esporte. Aí eu falei, porra, né? Tipo, se eu coloco um tema de gênero, né? Um gênero específico, a pessoa se prende a ele. Então, eu me inspirei nos concursos do Silent Manga Audition, né? Que é o concurso internacional aí, do Japão. Se vocês não conhecem, joga no Google aí. Eles colocam conceitos como tema dos concursos deles. Então, eu pensei, por que não colocar um conceito? Aí, mas qual conceito, né? Troquei uma ideia ao longo de meses e meses com os outros jurados do concurso. Que eu vou falar deles depois. E a gente não chegava a um consenso, né? Várias sugestões, eu fui anotando e tudo mais. Só que o tema, ele surgiu pra mim... No mês, no começo desse mês, tá? Não foi, assim, algo pensado de muito tempo, não. Como que surgiu? Na verdade, foi de uma história, de um conceito de história que eu queria fazer. Que tem a ver com esse tema. Só que eu não vou falar qual que é a história que eu tô escrevendo, né? Que eu tenho um roteiro que eu comecei a escrever. Que tem a ver com vida no mar. Mas eu não vou contar, porque vai que alguém pega a ideia e faz, né? Só pra cair nas minhas graças, né? E eu não vou contar. Mas era uma história sobre isso. E eu pensei, nossa, eu quero fazer uma história sobre isso. E eu fui procurar quadrinhos que tenham a ver com isso. Com essa mesma vibe. Pra ver, né? Como é que a pessoa abordou esse tema, né? O mar e tudo mais. Recentemente eu li um quadrinho do Popeye, né? Que é um marinheiro e tudo mais. Eu achei bacana pra caramba. E eu falei, ah, legal, né? Deixa eu ver outros quadrinistas brasileiros que fizeram esse tipo de temática. E eu achei quase nada. Eu não achei quase nenhum. Eu achei um mangá de surf de um quadrinista. Eu achei um quadrinho cartunesco sobre o mar, assim. Só que, tipo, mais nada. Mais nada, assim. Eu fiquei pensando, pô, seria legal se as pessoas abordassem mais, né? Essa temática. Porque quadrinhos estrangeiros eu vejo muito, né? Tem muitos que falam, se passam no mar, né? Tem traço de giz que se passa numa ilha. Tem o solitário do Xabote, que é um farol no meio do mar. Tem outros quadrinhos também que falam da vida marinha em si, né? E eu não achei outras histórias que abordassem isso no Brasil. No ramo do mangá, né? Talvez eu não tenha achado, não tenha procurado nos lugares certos. Se vocês conhecerem, deixa aí uma recomendação pra mim. Mas aí eu surgi, né? Por que não fazer um tema abstrato dessa forma? Que aborde o mar em si, né? E que seja abrangente. Onde a pessoa possa usar ela nos mais diversos gêneros. Você pode fazer um Battle Shonen usando o tema Vida no Mar. Você pode fazer algo mais contemplativo. Você pode fazer um romance. Você pode fazer uma comédia. Você pode fazer um terror. Você pode usar o gênero que você quiser dentro de um tema que seja interpretativo, né? Você pode usar a sua criatividade sem se prender a um gênero específico. Então daí eu sugeri pros jurados Vida no Mar. E eles aceitaram super assim, né? Nossa, que sacada bacana. Realmente não tem e tudo mais. A gente trocou uma ideia. Todos concordaram. Então esse vai ser o tema deste ano. Vida no Mar.